Na linda Aurora Martinal, muitas aves cantam. Muitas aves migratórias começam a chegar, inclusive os cabeças secas. Muitas aves migratórias começam a chegar, inclusive os cabeças secas. Muitas aves migratórias começam a chegar, inclusive os cabeças secas. As cenas do bando chegando é um verdadeiro show. Depois que pousam, cada bando vai procurar seu alimento. Os cabeças secas procuram peixe para se alimentar. As garças também. Os cabeças secas procuram peixe para se alimentar. E eles ficam ali, tudo misturado. Cada um caçando seu alimento da sua forma. Cada um com sua estratégia. Opa! Opa! Aovação com aんですão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pequenas aves também estavam por ali, inclusive um mergulhão pequeno. Tchau, tchau. Eles são muito rápidos e capturam o peixe com toda a facilidade. Tchau, tchau. Algumas ficavam paradas assim se coçando e outras procuravam alimentos. As vezes ficavam apenas tomando o sol junto com os frangos d'água. Já os frangos d'água, muitos deles estavam ali também procurando alimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antigamente, essas aves eram muito caçadas nesse local. Aos poucos, as pessoas estão criando consciência e deixando elas em paz. Em todos os canais de TV, se vê as informações de que devemos preservar a natureza. Só não vê quem não quer. A sobrevivência do ser humano no planeta depende muito de preservar os animais e preservar as nossas florestas. Conhecer para preservar, preservar para sempre ter. E mais uma vez eu encerro um vídeo pedindo a vocês que deixem o seu like. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. E um grande abraço para todos vocês do fundo do meu coração.